O off-road, o troller, sempre foi referência para a galera que gosta de trilha pesada. Na nova versão, além de visual novo e mais força, o carro também ficou bastante confortável. O troller atual, ele tá muito mais urbano, né? Um dos fatores, assim, que eu acho que ficou legal, a parte acústica tá melhor, obstante o barulho. O que eu gosto no troller é a mecânica dele, eu acho uma mecânica muito interessante. E na trilha, você precisa disso, precisa de tração, precisa de motor, precisa de torque. Já fui pro Chile, pra Argentina, lá pro deserto Atacama, barro, erosão, montanhas, né? Então, você usa ele pra tudo. E aí, tem certinho? Gostou do carro? Gostei, eu dei só no asfalto, né? Estou sabendo que vocês vão ser meus professores hoje. É, agora vamos desacelerar um pouquinho. O off-road. O off-road agora é lento, muita adrenalina, mas na velocidade menor. O que vocês já viram, assim, no layout externo de diferente? O design mudou 100%, né? Tanto a parte externa, como a parte interna, a gente percebeu que houve uma mudança radical. Mais espaços internos também. É, pra ter mais conforto. Pra as esposas reclamarem coisa, né? Ah, ir junto também, né? Ou pilotar, né? Então, que tal vocês irem lá pra dentro do carro comigo? Vamos bater um papo e vocês me ensinarem tudo ali por dentro. Vamos lá? Vamos pra terra. Qual a situação que eu devo passar já pro 4x4? Porque, na verdade, você pode pegar uma areia, você pode pegar uma terra. Então, dando 4x4, você já tem segurança. Ele entra na curva mais firme também. Muito mais firme. Tem mais o carro na mão. E também tem reduzida. Isso. Como é que a gente põe reduzida aqui no carro? Tem que parar ele, né? Tá pro L. Legal. Olha no painel, já foi. Já mostrou aqui, é verdade. Acendeu a luz. Já acendeu. Agora vai. Em reduzida, você vai trabalhar com motor. Então, você não esforça o carro. Tanto subida como descida. Você tá curtindo o passeio. A Bia Figueiredo já vê semelhanças da experiência que traz das pistas com o novo Troller T4. A carroceria é toda em fibra de vidro. Lá a gente utiliza pelo peso. É um peso muito menor que se fosse metal. E também, em caso de batida, é muito mais fácil de reparar. Apesar de ser fibra, é uma fibra prensada. Como se estampa um aço, hoje se estampa uma fibra. Então, essa é uma grande mudança, uma grande revolução. Hoje nós temos uma linha em série, mantendo todo o padrão de qualidade que existe, tanto no Brasil como no mundo. O Troller, ele passou pelo túnel de vento. A gente ouve um túnel de vento muito mais para a Fórmula 1, para melhorar a performance e melhorar o consumo também. Porque você precisa de menos motor para atravessar o ar. E no caso aqui, eu tô vendo algumas partes que a gente tem uma erosão, né? Assim, como é melhor? É melhor você entrar lá dentro mesmo ou ficar, tentar se distanciar dele? É, eu costumo dizer que o buraco, né Matilde? O buraco é buraco, o buraco sempre joga o carro dentro do buraco. Dentro do buraco. Gente, é totalmente ao contrário, eu tô acostumado. Vocês são loucos, você jogar o carro no buraco, imagina. Então, preparar, apontar... E sem fugir da sujeira. Na verdade, o problema de corrosão, oxidação, você não vai ter nunca, porque é um material plástico, né? Então, isso é fácil. E a manutenção não é muito baixa, é muito difícil. O motor de 200 calorias é outra conversa, quer dizer, ou seja, é um mega motor dentro de um capô, de um carro que pede duas punadas. Isso é muito bom. E depois, pra pegar o embalo, o câmbio com uma alavanca mais curtinha agiliza bem. Aquela história de subir parede. Pra quem não é do off-road e nunca ouviu falar, tem a ver com o ângulo de entrada e com o ângulo de saída, que no troller T4 ultrapassa os 50 graus. O ângulo de entrada sendo muito curto, o carro não consegue subir. E o de saída, ao invés de bater a traseira, o pala-choque traseiro do carro, conforme o ângulo de saída, ele não bate. E eles, que nem se conheciam, viram grandes parceiros e encerram o dia do jeito que o trilheiro gosta. É ver o céu, beijar o chão e esquecer o penteado. Nossa, tá meio descobeleia, gente. Acho que eu não faria esse passeio sem vocês, meu lado, dando todas as dicas aí. Então, muito, muito obrigada. Nós que agradecemos, essa oportunidade está do seu lado aqui, o piloto desfalto de cá. Obrigada. E depois de fazer um bom perfeito.